A Barra Que Ficou Vou Com Você Viajar E No Rio Encontrar O Amor Brancas Areias No Mar De Águas Claras Com Chas Coloridas Na Outra das Praias Passeiam Tão Lindas Por Entre As Marolas Douradas Sereias Tenosas Na Barra São Conrado Até O Leblon Caneco Chope Clá E Papo Bom Vou Com Você Viajar E No Rio Encontrar O Amor O Amor Que Ficou Vou Com Você Viajar E No Rio Encontrar O Amor Brancas Areias No Mar No Mar De Águas Claras Com Chas Coloridas Na Orla Na Orla das Praias Passeiam Tão Lindas Por Entre As Marolas Por Entre As Marolas Por Entre As Marolas Douradas Sereias Tenosas Na Barra São Conrado Até O Leblon Tão Lindas Tão Lindas Tão Lindas